O Conexão Itajubá está recebendo agora com muita honra os advogados, doutora Juscelene Correia. Doutora Juscelene, é um grande prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Panorama. Bom dia, Otávio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por essa oportunidade. Nós estamos trazendo aqui um assunto bem interessante, Otávio, hoje. Para os empresários, para a sociedade em si. Bem-vindo ao Conexão Itajubá, doutora. Obrigada. E também recebemos aqui o doutor Luiz Fernando Ribeiro. Doutor Luiz Fernando, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Panorama FM. Estamos aqui tentando trazer uma contribuição para a nossa comunidade. Pois é. É um assunto que me despertou muita atenção, doutora Juscelene, doutor Luiz Fernando, porque se trata de uma recuperação judicial de ICM tributado. Então, eu gostaria que a doutora Juscelene explicasse como está sendo feita essa tributação de ICMS e por que é possível uma recuperação disso. Na verdade, Otávio, a nossa questão aqui é exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, o que isso quer dizer para o empresário, para a sociedade em si? É que nós ganhamos no STF, repercussão geral, a relação de todos os contribuintes que pagam o PIS e COFINS, eles têm esse retorno hoje em dia. Hoje em dia eles podem excluir da base de cálculo do PIS e do COFINS o ICMS. Então, a base do cálculo hoje feita no PIS e no COFINS, você não vai mais incluir o ICMS. Mas isso é uma decisão de quem? É uma decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Hoje é uma repercussão geral, ou seja, está decidido, não tem mais discussão. O ICMS não pode mais ser calculado na base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, quer dizer, todo empresário que fez o pagamento, que paga PIS e COFINS, tem essa oportunidade de pedir a restituição dos últimos cinco anos referidos a esse pagamento indevido. Dos últimos cinco anos? Dos últimos cinco anos. O doutor Luiz Fernando, meu caro Ribeiro, como é que então é feito isso? A primeira pergunta que eu faço, se é uma decisão do Supremo, por que é que já não está, isso já não aconteceu, ou não está acontecendo? Ou por que é que a Receita Federal continua cobrando o ICMS para o cálculo do PIS e COFINS, se o Supremo já decidiu que não é para fazer? Boa pergunta, Otávio. A Receita Federal, ela depende de uma legislação interna para poder efetuar ou efetivar o tipo de tributação. Ela ainda não tem um ato declaratório do chefe do Procurador-Geral, determinando que o administrativo assim proceda. De modo que não vai poder ter o direito a essa dedução, a essa devolução do excesso de PIS e COFINS que foi recolhido, quem não entrar na justiça nesse momento. É assim, mas por que que o Supremo entendeu que o não pode mais, depois de tantos anos, o Supremo entendeu que isso não pode ser feito? Esse cálculo está ou está errado ou não pode ser executado? Sim, a discussão é muito antiga, Otávio. A Constituição Federal estabelece que somente o faturamento da empresa e Receita vai ser base para a tributação. E sempre a Fazenda, através de legislações posteriores, quis desvirtuar esse comando da Constituição. Então, ela por várias vezes tentou incluir uma lei, colocando os tributos devidos junto ao conceito de faturamento, de riqueza da empresa. Quer dizer, então o PIS e o COFINS, eles são contribuições com base em faturamentos. Positivo. Não é isso, Juscelino? Exatamente. E o ICMS não pode ser usado porque ele não é faturamento. Exatamente. Exatamente isso. Então, quer dizer, o PIS e o COFINS são contribuições sociais. Isso aí seria uma bitributação? Não, não é tributação. Não é tributação porque a bitributação é tributo em cima de tributo. E esse não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Mas é interessante porque depois, no final, esses cinco anos faz uma grande diferença para a empresa. Porque esse dinheiro que pode ser restituído, ele pode, que eles vão pedir a restituição, eles podem investir em qualquer coisa. Dentro da própria empresa ou até pessoal. Ou seja, é um dinheiro em caixa. Claro que pode-se pedir a compensação ou a restituição desse dinheiro. Cada empresa é um caso. É tudo muito específico. Agora, o que o empresário, doutora, tem que fazer nesse momento? Ele fala assim, pô, então... Bom, primeiro, parece que não é uma falha dos contadores. Não, em absoluto. De jeito nenhum. Agora, como é que ele faz? Ele vai para o contador e fala assim, contador, pega meu dinheiro lá ou ele precisa, já que é uma decisão do Supremo que a Receita não está acatando, precisa de, como algumas decisões até da Previdência Social, precisa de um advogado para chegar lá e me dar meu dinheiro aí. Exatamente. Como hoje, eles não conseguem administrativamente requerer a restituição dessa tese, eles têm que entrar na Justiça. Então, eles têm que procurar um advogado. De preferência, um especializado. Um tributarista. É, um tributário. E pedir na Justiça a restituição destes últimos cinco anos. Como agora está pendente o embargo de declaração no STF, ainda dá tempo dos empresários entrarem na Justiça e requererem os últimos cinco anos. Porque se eles deixarem transitar em julgado o processo, eles só vão poder pedir a redução, a exclusão do ICMS na base de cálculo de hora avante. Então, o retroativo, eles não vão poder mais receber. Então, existe um prazo para se conseguir o retroativo. Exatamente. Agora é o momento. Abriu-se essa janela no direito, que nós chamamos de janela no direito. Sim, sim, sim. Então, como o Supremo, Supremo Tribunal Federal, ele está prestes a julgar a modulação dos efeitos da decisão, que é exatamente isso. Olha, a partir de agora, os empresários que entrarem não vão ter direito ao retroativo. É mais ou menos isso. É restringir o direito do cidadão, entendeu? Do contribuinte. É diminuir o direito que ele tem. Então, você tem que, sim, entrar na Justiça para conseguir o retroativo. Senão, você perdeu cinco anos de contribuição. E numa empresa, seja ela médio, pequeno, grande, forte, ela está perdendo dinheiro. Ela perde dinheiro com isso. Claro. Não é? Então, essa janela, ela fica aberta até quando? Olha, como está pendente esses embargos e eles estão em pauta, mas ainda não tem data, então nós ainda não sabemos a data exata deste fechamento da janela, entendeu? Não sabemos. Mas o quanto antes você entrar, mais você arrecada, mais você consegue restituir o do retroativo. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao doutor Luiz Fernando Ribeiro, meu amigo Luiz Fernando, mestre de furia de reis, de passagem. O Ribeiro, existe essa janela que ela pode fechar a qualquer momento. A qualquer momento. Sabendo-se da rapidez, isso é sarcasmo, tá gente, da justiça brasileira, o indivíduo entrando hoje, tá? Ele vai entrar numa fila para esse negócio ser resolvido, fecha a janela e ele só ficou na fila lá chupando o dedo? Perão. Então, o caso é justamente esse. São dois motivos para que os empresários sejam rápidos. O primeiro motivo é não ficar esperando o tempo passar com o dinheiro parado lá. Isso não é inerente da empresa. O dinheiro está lá parado na mão do fisco. E o outro motivo é justamente o caso de que quando houver a modulação, se ela vier, ela vai simplesmente impedir. Pode ser que ela impeça de que as pessoas recuperem o atrasado. Então, são dois esses perigos de a pessoa esperar o dinheiro parado ou perder o direito, como a doutora Juscelene acabou de colocar muito bem, dos cinco anos para trás. Porque isso tem a ver com uma conta de faturamento, isso é interessante para a empresa e já está lá. Mas, doutora Juscelene, mesmo entrando agora ou depois, se entrar agora vai ter essa vantagem. Pode ser que recupere os cinco anos, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, não vai mais ter esse dinheiro cobrado dentro da... Não, se você entrar hoje, se você entrar hoje, você vai ter direito ao retroativo, aos cinco anos. Você vai ter direito. Isso é ganho? É sério? Porque tinha uma... Eu lembro quando eu conversava com o doutor Sérgio Henrique Salvador sobre a desaposentação, que ele falou assim, olha, desaposentação não tem discussão. Você entrou na justiça... Infelizmente, só podia entrar na justiça através de um advogado. Você entrou com o advogado e ganhou. Mas... É só que acabaram com a desaposentação. Mas, ele falou assim, ganha, não tem errada. Essa recuperação judicial também é a mesma coisa? Entrou com o advogado, está garantido? Olha, em direito a gente nunca deve falar que é 100%. Nunca deve. Mas se a sua empresa está dentro dos parâmetros para entrar com essa ação, e isso é uma repercussão geral, ou seja, não tem mais discussão, você tem grande chance, praticamente, vamos colocar 95% de chance, de ganhar sim essa ação. Eu só não falo em 100%, porque em direito a gente nunca fala em 100%. E ainda depende os embargos de modulação. Como é uma decisão de última instância, ninguém mais pode recorrer desse direito. Está resolvido, né? Beleza, eu gostei da palavra modulação, mas nesse caso ela quer dizer o quê? Modulação... Restrição, né? O Supremo deu com a mão direito o direito, agora a União quer restringir esse direito, ou diminuindo nos cálculos, ou determinando que só vai valer daqui para frente. Modular é condicionar, é diminuir. Ô, doutora Juscelene, a forma desse dinheiro voltar, quer dizer, eu estou imaginando que isso aí vai ser uma batalha longa, né? Porque como esse dinheiro vai retornar para a empresa? Com certeza a justiça não vai chegar lá e falar para a Receita Federal, deposita porque a Receita não vai ter dinheiro para isso. Deposita o dinheiro lá de volta. Ou negocia aí, ao longo de 30 anos a Receita vai fazer negociação, daqui a 30 anos eu acabo de pagar você. Ou vou fazer abatimento dos próximos depósitos tributários que você fizer. Como é que você imagina que isso vai acontecer? Olha, os empresários eles podem ou pedir a restituição, que é através de precatório, desse valor atrasado, desse valor passado que você já pagou, e a compensação, que é através de pagamento com impostos na própria Receita Federal. Entendeu? Então, são duas maneiras. Agora, em relação a tempo, como já existe, já está decidido no Supremo, está sendo mais rápido. A Receita não pode recorrer? Teoricamente não, porque eu sei que no Supremo não poderia recorrer, mas todo mundo recorre no Supremo hoje em dia, né? Isso aí virou um, o Supremo virou um trem, né? É possível que alguém chegue lá e fale, olha, quero recorrer. A Receita fala assim, olha, quero recorrer. Olha, nós estamos no último nível de recurso, que são os embargos de declaração que a União, que a Receita recorreu, que são os embargos. Depois disso, não tem mais. Então, o último lance dela nessa ação é isso, é entrar com os embargos e pedir a diminuição desse prejuízo que a Receita vai ter no final das contas. Você entendeu? Luiz Fernando. A proposta do prazo, às vezes existe uma confusão nos empresários, as empresas que estão dentro do perfil, que são as que são tributadas pelo regime do lucro real e do lucro presumido, esta ação não se presta às empresas do Simples. Existe uma confusão por se falar em ICMS e os empresários estão tendo uma noção de que se trata de uma ação contra o Estado, quando na verdade não é. A ação é contra a União, então ela é contra o governo federal. Contra o Estado, os prazos são muito elásticos, os precatórios são completamente absurdos de demorados. Em se tratando de PIS, COFINS, que são impostos federais, que já estão pagos, que já estão lá, então o prazo é bem reduzido em relação à questão do Estado. Jusceline, eu sou empresário, eu, o Jorge, o Joaquim, o Adriano, a dona Conceição, a Cristina, somos empresários, queremos o nosso dinheiro de volta. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer então para conseguir fazer esse acesso na justiça e conseguir essa recuperação judicial? Procure um advogado, sempre. Procure um advogado e explique para ele sobre essa tese que eu vi na rádio e provavelmente, se eles não forem tributários, porque isso é muito específico, Otávio, é um assunto muito específico. Então, se ele não for, ele vai procurar um colega que trabalha com isso e entre na justiça imediatamente, porque vocês estão com o dinheiro parado. As pessoas têm aquele medo, assim, ah, não, mas eu não vou entrar na justiça porque vai demorar muito e tal. Mas é um dinheiro que está lá, guardado, não é que está guardado, mas é um dinheiro que você tem direito. É um direito assegurado. Que está ali, uma hora você vai receber, seja ele demorado ou não. Não é o caso dessa ação. O prazo dela, como o doutor Lucienando falou, é bem menor. O recebimento disso. Em algum momento, a partir dessa decisão do Supremo, que já é uma decisão, a Receita, ela vai parar de usar o ICMS como base de cálculo? Ela vai parar de fazer isso? Vai, vai, vai sim. Vai, vai demorar alguns anos, acredito. É, porque mesmo com a repercussão geral, a Receita Federal, ela não reconhece esse direito. Você entendeu? Ela, claro, porque nós estamos falando de muito dinheiro. Então, se todo mundo entrasse, a Receita ia perder muito. Então, por conta disso, ela não, enquanto não tiver um ato declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda, ela não vai, ela não vai, não vai reconhecer esse direito. Nós temos aí uma briga de poderes, nós temos aí um conflito entre o nosso jurídico e o nosso executivo. Sim. Muito bem colocado. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Aquela briga que começa lá, vai, passa pelo Senado, entra na Câmara do Deputado, passa no Congresso, o Presidente grita, o pessoal do Supremo apita e fica... Exatamente. Aí, quando você tem uma decisão na sua mão, você vai na Receita, ó, eu tenho aqui meu direito, ó, tô querendo, tô querendo a restituição ou a compensação, mas aí é bem específico também. Então, isso é interessante, se me permite, esse valor estimado pela Receita já entrou na previsão orçamentária do ano de 2020. Então, já existe uma dotação oficialmente destinada para esse pagamento na estimativa de 250 bilhões. Então, o executivo já tá contando como causa perdida e... Então, tá aí. Olha, ô, Luiz Fernando, valeu, muito obrigado, doutora Jusceline. Nós agradecemos. Nós te agradecemos. Realmente, foi uma grande dica, eu espero aí que o empresariado fique atento e procure um advogado, porque o caminho é esse, né? Porque eu vou conversar com o contador, é só pro contador chegar e falar assim, procura advogado. Porque o contador não vai resolver, né? A nossa 23ª subsessão, aqui presidida pelo nosso colega, doutor Alexandre Marcelli, está, assim, repleta de excelentes profissionais, conquanto não há necessidade de os empresários correrem atrás de bancas de fora. A gente tem tido notícia aí de alguns problemas. Então, vamos valorizar os talentos da cidade. Se procurar o pessoal da OAB, ele dá uma informação. Então, tá aí a saída, caro empresário, o doutor Luiz Fernando Ribeiro, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Obrigado a você, Otávio. Doutora Jusceline Correia, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Por esses esclarecimentos. Esse, esses foram a doutora Jusceline Correia e o doutor Luiz Fernando Ribeiro, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.